E aí E aí E aí E aí E aí Atenção mulherada Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vou no tal, desvizo, desço, eu subo Então relance, ela empina no movimento Com a cara de debocada Vou no tal, desvizo, desço, eu subo Então relance, ela empina no movimento Com a cara de debocada Ela debocada, ela debocada Quando chega lá na tinta Vai tomar essa bota Tama, vou tacar